O surf é um esporte que encanta o Brasil e o mundo. Ele invadiu as nossas praias nas décadas de 50 e 60. Mas só começou a ser conhecido, e digamos comentado, a partir dos anos 70. Era uma época em que o surfista era visto com desconfiança. Aquele cara cabeludo, aventureiro, e que vivia como se fosse um fiscal da natureza. Isso porque não trabalhava, e muitos abandonaram a escola. Eu me lembro que na época que a gente começou a pegar onda, não, esses caras aí são alienados, são... Enfim, tudo que você pode imaginar de negativo. Mas hoje, quando eu olho pra trás, e hoje quando eu entro nas indústrias, quando eu entro nas empresas, e que eu olho atrás de uma mesa de diretoria, um cara que pegava onda comigo, ou um cara que pegou onda, que disse, pô, pegava onda, e pego onda ainda. E que você vê nele uma forma de conduzir as situações críticas, de uma forma diferente, aí você sabe por quê? Porque ele tem uma relação com o mar, e o mar, na verdade, não perdoa os erros, tá? E faz com que você saiba respeitar a natureza, as pessoas, você tem um comportamento bem diferente. Daniel Friedman começou a surfar em 1968, com pranchas de madeira. Ele foi três vezes campeão brasileiro, em 74, 76 e 77. Já mais recentemente, em 1997, venceu a etapa brasileira do Circuito Mundial. Ser um dos pioneiros a conquistar esse título foi uma experiência única. Vencer a etapa foi fantástico. Naquela época, o público na praia era um público muito grande, eles aplaudiam, gritavam, enfim. Foi uma sensação muito agradável, calorosa. E eu diria que se não fosse aquele público, provavelmente a gente não teria chegado lá. Com cada vez mais adeptos ao esporte, um cenário bem lucrativo para as grandes marcas de surfwear, hoje o surf está integrado às mais novas tecnologias. Milhões de pessoas pelo planeta assistem às etapas do Circuito Mundial, que são transmitidas ao vivo, pela internet e pela televisão a cabo. Comparar o início do surf do Brasil com o esporte nos dias de hoje, se torna uma tarefa fácil para Friedman, que viveu o início da profissionalização do esporte e pode desfrutar da fama que o surf tem hoje. Naquela época, a gente vivia um período onde o surf ainda era uma aventura. Em todos os sentidos, até nas competições, para você ter uma ideia, você ia para um campeonato e mesmo que você ganhasse o campeonato, você não conseguia pagar a sua passagem. Por ter a premiação que tem, por ter a cobrança que existe hoje sobre o surf, você tem a obrigatoriedade de gerar resultados mais profissionais. Daniel é um dos mais habilidosos surfistas de todos os tempos e também um grande shaper. Ele é hoje diretor de provas no Circuito Brasileiro, além de dar aulas de surf e ser um grande empresário do segmento. Daniel, não podemos deixar de falar de judaísmo. Me fala um pouquinho o que a religião representa para você. Eu cheguei onde eu cheguei, graças a toda essa história do nosso povo, toda essa história de superação, de todas as dificuldades que nós tivemos e poder estar aqui hoje com o Estado de Israel, enfim, olhando em volta e dizer assim, olha, nós estamos vivos. E Daniel, algum ensinamento judaico contribuiu para a sua formação, tanto como empresário, como de atleta? Eu acho que eu tive no colégio alguns professores de história judaica que realmente fizeram uma diferença. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa, entendeu? Você, às vezes, quando criança, você não valoriza isso tanto, à medida que você vai pegando aquelas informações que ficaram guardadas lá no teu subconsciente e utilizando elas no dia a dia, você vê o quanto elas são úteis. O povo judeu veio construindo uma história que permite a nós, hoje, aqui, darmos continuidade a essa história e fazer com que a história seja muito mais bonita para a frente. Então, eu sempre utilizei das histórias, as histórias que aconteceram, os fatos que aconteceram dentro desse contexto todo, para criar um momento melhor no meu dia de amanhã. Daniel, muito obrigada. Desejo aí ótimas ondas. Aloha e shalom. Shalom e aloha. Obrigado a vocês. Boas ondas para todos.